Oi Té, como é que é o mito? Alô TG, alô TG, que agora é a terra Oi, viajei no teu olhar, nesse teu jeito de andar Quando ela é bola bunda, não consigo controlar Faz cara de santinha, que eu sei que tu é piranha Passa amor no baile funk, aumenta o som que ela danca Embrazamento total, festa chuca balançar Falçando DJ TG, eu quero ver tu ir bular Falçando PH da Céia, eu quero ver tu ir bular Soca bunda pra me ver, sobe o abertão pro ar Esse carnaval até o coroa vai dançar Soca bunda pra me ver, sobe o abertão pro ar Esse carnaval até o coroa vai dançar Soca bunda pra me ver, sobe o abertão pro ar Esse carnaval até o coroa vai dançar D-Y Quem não embrasa, vaza, filho Oi, viajei no teu olhar, nesse teu jeito de andar Quando ela é bola bunda, não consigo controlar Faz cara de santinha, que eu sei que tu é piranha Passa amor no baile funk, aumenta o som que ela danca Embrazamento total, festa chuca balançar Falçando DJ TG, eu quero ver tu ir bular Falçando PH da Céia, eu quero ver tu ir bular Vamos, D-Y No Distantale Soca bunda pra me ver, sobe o abertão pro ar Esse carnaval até o coroa vai dançar Soca bunda pra me ver, sobe o abertão pro ar Esse carnaval até o coroa vai dançar Soca bunda pra me ver, sobe o abertão pro ar Esse carnaval até o coroa vai dançar 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 Esse carnaval até o coroa vai dançar